Rapaziada nele mano, junta nele rapaziada Ta louco vei Beleza, ó Boa, boa, consegui mano Ha Galera, sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui é o Frans, galera, é o seguinte Tô de volta aqui com mais um vídeo de Naruto Tsuburu Ninja Votage pra vocês Rapaziada, finalmente tamo aqui pra fazer uma Um showcase oficial, né? Do nosso Tsunade, beleza? Tsunade V1 Que chegou mês passado Com o seu reiki de 7 estrelas, tá? Depois que eu completei Eu deixei, tipo assim Deixei de fazer, tá ligado? Eu não tinha feito ainda Mas não vai estar fazendo aqui hoje Pra vocês aqui, tá? Basicamente não vai começar Então, sem relação Mas antes Lembremos, né, rapaziada? Galera, dando força E manda um abraço pro canal Mais uma vez, tá? Mandar um salve pra galera aqui, beleza? Começando pelo senhor DKR Gago DKR, tamo junto, cara Obrigado Ajuda demais Basicamente ele é um novo membro, tá? Virou membro recentemente Jogando Sem Parar é o quarto mês Obrigado Jogando Sem Parar ajuda demais também, tá? Tamo junto E o Leo Sabadeco também Que é novo mesmo, tá? Então muito obrigado Essa rapaziada aí Ajuda demais, tá? O canal Tamo junto Agora, basicamente Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá a Tsunade aqui Beleza? Pra gente começar Sem enrolação, beleza? As cartas que tá nela aqui Basicamente as cartas mais fortes Que eu tenho em F2P Mais uma vez, né? A Ultimition Essa daqui Opa, coloquei uma carta do Pain Aqui junto, mano Ué? É por causa do ataque Se eu não me engano É porque eu filtrei por ataque Acabou que a Ultimate do Pain Vai parar aqui, tá? Mas vamos deixar ela aqui mesmo Aí tem a da San 36 San 31 na verdade que é ali, né? San 39 San 36 E San 37 Beleza? As Tsunade que eu coloquei nela Basicamente as que é a Tsunade dela mesmo Tá ligado? Tipo assim Específica da Dreaded Mission Ela tá focada totalmente No poder da natureza da Ultimate dela Que é Lange Especial Tá? Coloquei tudo aqui Nessa daqui vai ser a mesma coisa Se eu não me engano Exatamente Beleza? E aqui duas Tsunade CP Tá? Pra não passar a força Lembrando que é uma personagem Que recupera a CP Então tá bem tranquilo Nessa parte também Tá? Mas é só pra não ter perigo mesmo Entendeu? Começando a explicar A primeira Quastilidade Pra vocês aqui Que eu peguei Nossa mano Da hora Eu peguei se não me engano Gastando 50 Eu não tô lembrado Acho que foi 100 Que eu gastei Mas aí no caso Eu peguei os primeiros 50 Que depois que eu tinha sumonado nela No outro dia Acabou que veio essa carta aqui Tá falando assim Que ela vai invocar Katsu Causando dano E detectando armadilha Faz o usuário Invencido por certo tempo Restaura os CP Dos aliados Mesmo andar Não precisa de quantidade Recupera a HP e CP deles Também por certo período de tempo Tá? E faz eles invencíveis Também por certo período de tempo E eles não podem ser Infligidos por feito status Por certo período de tempo Cara Olha essa carta E nos level 8 O HP e CP Digamos que a quantidade aumenta Beleza? É o que tá falando aqui A minha tá level 8 já Ela é 10 segundos É um pouco demorado Mas o efeito dela é muito bom Tá? Ajudou demais o time Tem um soquinho dela também Que no caso É o último Do último requite também 7 estrelas aí Então assim Que ela vai fazer um Um golpe ali Tipo assim Um burro né Com um chaco embutido No punho ali Causando dano Em volta Infrails em missão paralisia Lembrando que Fura em frame Tá? Muito boa O efeito é médio Abaixa a defesa O efeito é médio também E aumenta o poder de ataque E defesa do usuário O efeito é médio E desativa armadilhas E aumenta o dano Em missão paralisados Tá? Como ela causa paralisia No segundo soco Ela regaça rapaziada Na moral véi A galera que já acompanha Já sabe como é que ela tá E nos level 8 Efeito passe médio pra longo Beleza? Essa quase trela aqui É com a estrela antiga Tá? Fazer o que? Basicamente Que tá falando assim Que vai Mais uma vez Golpear com um punho ali Embutido com chakra Causando dano E abaixando a resistência Release do inimigo Além de abaixar também A defesa O efeito é curto No caso Abaixa a defesa dela Infelizmente Beleza? Então também Vai abaixar a resistência Release Grandemente Se tiver no level 8 Também tá level 1 Infelizmente Fazer o que Mas tá bom né mano Tá bom Chegando pro level Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui que fala sobre o release Passa digamos Que de 5% Tipo assim Abaixar a resistência Release Pra 20% Bem interessante Se tiver no level 8 Deve regaçar ainda mais Nessa outra skill Que tu rapaziada Na moral Nessa skill Deve regaçar Eu acho que eu vou colocar Até o release nela Que acho que vai ser melhor Vamos arrancar essas duas Tuo aqui Eu quero regaçar no muhom Entendeu? Tudo bem Ela vai perder esse EP Mas não faz muito Tipo assim Não faz muita diferença Porque Digamos que recupera CP sozinha Então basicamente Vai ser Desse jeito que eu vou usar Ela aqui agora Beleza? Justamente por causa Dessa tua aqui Ser focada em release Pra causar mais dano Nessa quarta estrela aqui Tá? Agora partindo na prática Né rapaziada Vamos ver o que ela vai fazer lá Beleza Nossa Ela lutou de novo Nossa Tá louco Tem muito paz Essa rinha aí Já era Não deu certo não Rapaziada Na moral A rinha é foda Sozinho com sinais Contra a rinha É foda Rapaziada Mais uma partida Então Vamos ver se vai dar bom Aqui agora Porque a última Não deu muito mal Não Na moral Que a cara Que ela riu Lutou demais Meu Deus Ele arrebentou pra trás É beleza O mestre foi arremessado ali Mas ele tá com unidade Por causa da Tsunade mesmo Vamos ver se ajuda um pouquinho Esse esquema Beleza Minatão Boa Aí ó Sato já levou aqui então Ele Ele enfrentou o Itakisan Se não me engano Cadê ele Aí ó Beleza Bora Bora Mas não Só vamos Beleza Pegou a giranha Aí beleza Já pegou aqui Acabou mano Pegou ali Que já era Beleza Vamos lá então Opa O cara forrou bonito aqui O cara forrou bonito ali Rapaziada Dá pra você ver Deixa eu jogar a bunda Rapaz Fica esperto aqui né Agora aqui o bicho pega Porque se não me engano Tem alguém junto Isso aqui Vai ter quase certeza Porque aqui é o Naruto Online né Esperar pra não ganhar Imunidade aqui Fica mais fácil pra nós Aí beleza Acabou Vamos lá Partiu rapaziada Só vamos Os mestres Naruto fazendo graça aqui Beleza Os outros seus skills complicou Peraí que eu te tricar Pro cara ali Aí beleza Limitando o tempo aqui Das skills Não adianta nada né mano Beleza Toma Perfeito Pegar essa ele pegou Vai lá ir longe Olha não morreu ainda mano Tá Tá fortinho Obrigado Vem pra cima Olha que malandro Como se usa um skill já mano Vai lutou por que Que estranho Cara Era pra ter lutado Hein Peraí Isso Vai ele aqui né Rapaz Dá nele Junta nele Rapaz Tá louco Imagina sozinho Nossa Tem tomado uma soft Já sozinho Beleza Recuperar aqui a galera Tals É Ele é só o Garo Ei Garo mano Ah não Não dá conta não Véi Não dá conta não É que é dele aqui Véi Tá fortinho No movimento agora Tá Tá louco Tá forte Cá Esse Garo Tá esquisito Beleza Salvando Véi Fiado Até que tem armadilha Na hora é muito boa Rapaz Na moral É verdade Meu Deus Deixa eu usar a esquina O que mais faz pra nós Beleza Perfeito Manão Salvando Ó Sassklandering Beleza Tome Aí ela pegou lá Que eu vi né E o segundo soco Vai arregaçar Nossa Nem precisou Mano Nem precisou Dar um segundo soco Ali Como o time Tá comigo Eu vou entrar Ultano Aqui rapaz Pra ver o que dá Se bem que não tem Rhin também Já era Vamos lá É contra a Rhin Até compensa Rapaziada Fazer esse esqueminha Que eu acabei de fazer Aqui agora É moralzinha Compensa Nossa Boa Já era Compensa Entrar Ultano Se a galera Vier pra frente É estoma Entendeu É arriscado É Mas compensa Cara Já avisei Que vai dar merda Isso Vamos lá Vamos ver o que vai rolar Aqui agora O bom é que eu detecto Armadilha pra mim mesmo Então eu fico mais safe Mais tranquilo Não precisa ficar Preocupando com uns Vagabundo Tomando armadilha No pescoço Ah não Só foi falar Só foi falar Mas vamos lá Ainda bem que eu Fico pera o chakra Então eu tava tomando No orião ar dessa Beleza Deixa eu detectar aqui já Cara Até que o armadilha É uma área muito grande Rapaziada Ajuda demais Ali na frente O bicho pega Ali na frente O bicho pega E aqui tem um genjuto E aqui tem dois personagens O inimigo O que eu vou fazer Vou fazer isso daqui Primeiro Agora eu vou fazer isso daqui Já achamos dois E já ultam Só pra não ter perigo Era Naruto Hokage Sakura Então vamos regaçar aqui Que é melhor Beleza Aí ó Tem essa porcaria aqui No cantinho Beleza Aqui tem dois inimigos Também rapaziada Vish Que bicho pega Nossa Que bicho pega O que eu posso Tentar fazer Cara É vamos tentar Na base do amor Aqui ó Beleza Pegou hein Eu acho que pegou Se eu não me engano Beleza Peguei seu cabum Aqui ó Pegou de novo Só aniquilar ele Boa Boa Aí Um já foi Agora falta só o C Aqui Beleza Ó Errei Ó Perigoso rapaziada Perigoso Aí ó Tomei também Tá vendo Perigoso Vai que usa Isso Boa Cara Esse vai dar trabalho Toma Beleza Ó Perigoso Tá muito forte Meu Deus Se eu tomar acenamento Acabou Boa Sorte Se eu tomar acenamento Esse cara aqui Acabou Nossa Sai Sai Beleza Pegou Nossa Ficar nessa briga aqui Mano Cara Tá muito forte Nossa Tá muito forte Nossa Que não vai morrer por nada Ah Não consigo Dar dano nele Tá vendo Não vai por nada Cara Ih Ficou rapaziada Tá recuperando chacos Pra cabum Tá com a ultupada Certeza Que não vai morrer por nada Beleza Vai Vai regaço Boa 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 Ah Não matou Ainda Vai Que vacabundo Vai Boa 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 Vai Aí Não mata Não mata Não é possível Toma Ah não Tem coisa errada Tem coisa errada Fia Não quer morrer por nada Olha isso Nossa Deu o que fazer Pra matar o cara Tem coisa errada Ixi Meu Deus do céu Aqui é o ovo Beleza Aqui vai tranquilo Ih Já era Acabou Vai Toma Nossa Tu matou Ele tá forte Também Todo mundo tá forte Esse negócio Que pareça Na moral Beleza Tomou paralisia Que sorte minha Aí beleza Cara Parece que todo mundo tá forte Tá louco Até o júbito Tomou pra morrer Beleza Olha até onde Detector armadilha Só o filé Agora se eu te levar Na furtão Uma morquina Tranquilão Aí beleza Creio eu que tá safe Já mano Beleza Aí ó Tem um marrinho aqui Cara É Vamo ver o que que dá pra nós Vamo lá Deixa pra dar bom Só vamos Beleza Ó Boa Boa Consegui mano Aí mano Nossa Ainda mudou Com o fredinho Ó Ó Opa Cara Não pode tomar o dano Se é malandro aqui Senão já era Se eu tomar Nossa Brinca não Aí que o bicho pega Rapaziada Na moral Isso Cara não vai deixar Ela não vai deixar Rapaziada Não vai dar não Cara se eu conseguir pegar Já era Não pegou ainda Isso Acabou Vai 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 Cara não vai deixar Nossa Falta um pouco hein Rapaziada Falta um pouquinho Cara Pode pra você ver Falta um pouquinho Cara Nossa Mas é bom Chegamos longe até É bom Só o filé Eu não achei Que eu ia chegar Tão longe Com ela não Rapaziada Daquele sass Tava muito Pado Cara Tô ficando É louco Mas deu pra chegar No final Da hora Da hora Rapaziada Seguinte Então isso aqui Foi a playzinha Que eu fiz Com a Adicionada V1 Com o rekit Dela Cara Ela com o time Fica bem interessante Rapaziada Ela é bem Da hora Ela é um suporte Tanto Você pode Digamos que ser o suporte Do time Com o main Entendeu Porque se dá Imunidade pra galera Se a galera for Remessada Tiver personagem Forte no teu time Digamos que aguenta A pancada sozinha Por não tomar Efeito negativo E tudo mais O morrão dela Também dá um dano Violeto Tem que ver Se você precisa Dar outra vez Desosta Você paralisou O segundo soco Vai arregaçar E cara Passei a púrna Que ele sasque lá Na moral Eu achei que não Vou dar conta dele Na hora que eu entrei Utando lá Até a Rhin morreu Cara A Kaguya trolou Na moral Eu tava com medo Da Rhin Foi a Kaguya Que me trolou Nada a ver Mas foi bom Depois eu tenho que Então rapaziada Espero que tenham ajudado Vocês em alguma coisa Beleza Tamo junto Falou É nóis Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí